Faz tiz, Giovana, faz tiz! Tiz! Eu tô discutindo ela falar Música Você entendeu? Eu sinto difícil Você me paling soltaria Eu nãoCCo Eu T ты, eu tô acordada Eu gostei Eu personagem Vamos lá Ok mais Você me vai ouvir Eu gostei Eu gostei Eu gostei O laço da Elidia foi na porta. De longe, o cortinho na cabeça do prefiro parece ser caprinho, né? Não vê de perto que é o cabelo cortado. Tem que passar o gelzinho, né? Tem coisa, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E ainda vai, olha. Não, essa daqui, tem muito... Ai, mamãe do céu, que três neném mais bonitinho. Eu sou a menina grande. Menina grande. E quem que é essa aqui do seu lado? A Elize. A Elize. E ele? E ela é o Rodrigo Filho. É o Rodrigo Filho. Mas eu vou para a escola com a... Eu vou com a escola com ela e dela estudando linda. Ela estuda linda? Você vai para a escola com ela? Vai, você vai juntar para a escola. Você é quase a mesma idade, né? Já. E você? Você vai também? Já. Aqui na sua frente, ó. Vamos tirar. O que você está fazendo? Você está fazendo piquenique? Ah, vai, vai. Você está chique, hein? Tem. Tem que buscar uma toalha para colocar aqui no chão. Aqui é a toalha, ali. Não, a toalha é para colocar aqui e para virar um piquenique. Ué, ali é a toalha do piquenique, ali. Ué, é aquela ali. É, aquele. É. É assim. E essa aí, Elize? O que você está achando do passeio? Você deu comida para o patinho, Elize? Nós tínhamos que ter filmado, né? Dado comida para o patinho, né? Tinha. Mamãe esqueceu, né? Ué. É. Então tá. Então tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, Elize. Tchau, pirulito. Tchau.